Cantares de Salomão, capítulo 3, do versículo 1 ao 5 Noites e noites, na minha cama, eu procurei o meu amado, procurei, porém, não o encontrei. Então, me levantei e andei por toda a cidade, pelas ruas e pelas praças. Eu procurei o meu amado, procurei, mas não o pude achar. Os guardas que patrulham a cidade me encontraram e eu perguntei, vocês viram o meu amado? E logo que saí de perto deles, eu o encontrei. Eu abracei o meu amado e não o deixei ir embora, até que ele foi comigo à casa da minha mãe, ao quarto daquela que me deu a luz. Mulheres de Jerusalém, prometam e jurem, pelas gazelas e pelas corças selvagens, que vocês não vão perturbar o nosso amor. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto